Olha, daqui a pouquinho, Gilberto vai cozinhar pra gente. Ô, Gabi! Ah, já passou. Daqui a pouquinho, Gilberto vai fazer uma salada divina. Que prazer te receber. Você sabe que sou sua fã em particular e aqui na TV Gazeta, todos te adoram. Muito obrigado. Primeiro, falava eu pro Fefito. Tanto você, como tua esposa, Isabeli, Maurício Manieri, seu netinho Marco, são de uma bondade, pessoas do bem. Isso é tão difícil nos dias de hoje. E a gente fica tão feliz de ter você como amiga, porque eu acho que a amizade é uma doce responsabilidade. Não apenas a oportunidade de poder participar do seu programa, que me dá muito prazer. E todas as vezes a repercussão é uau! Mas a gente pode estar às vezes distante fisicamente, mas sabe que a gente sempre torce por você. Obrigado, meu amor. Vamos cantar, pode ser? Vamos. Deixa eu montar aqui pra você, te ajudar do jeito que você prefere. Em que altura você quer? Deixa eu virar aqui. A altura que alcança a minha rua. Quer ajudar, Gata? Você que entende mais do que eu. É melhor, né? Com quem entende, né? Do que eu vou montar, vai que cai na metade do cantor. Você sabe que eu vou fazer um popurri de três músicas da Edith Piaf, que no dia 19 de dezembro agora, ela completaria 100 anos de vida. 100 anos, né? Ela nasceu, ela nasceu no dia 19 de dezembro de 1915. E tô lançando um show chamado Gilberta Conta e Canta Piaf, porque ela fazia parte de um time assim maravilhoso. Ela que lançou Chalas Navou foi descoberta dela. Yves Montand também, o pianista dela era o Gilberta Conta e Canta, que fez A Manteu Não, tô dizendo. Então, os ícones da canção francesa vêm de Edith Piaf. Então, no seu show, você canta e vai amarrando essas canções, todas as histórias que é cantando, é cantando as canções do Aznavô, do Yves Montand. Vamos ver um pedacinho então? Vamos. Dia 12 agora, eu tô no dia 12 de novembro, eu faço esse show no Paulistano, aqui em São Paulo. 12, hein? Não vai esquecer. Não, 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 meu querido. Ô fim, não, 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 não. Do mundo entero Tanto que amor Frémira sobre os pés Tanto que teu corpo Frémira sobre os meus Peu importar Os problemas Meu amor Pois que tu me Aimes Quando eu a prendi Em meus braços Ela me parece Eu vejo A minha vida Ela me diz Diz mots Diz mots Diz mots de todos os dias E isso me faz algo Ele está entrado Em meu coração Uma parte de bonheur Quando eu conheço a causa Ela é para mim Ela me diz Ela me diz Ela jurou Para a vida E desde que eu L'aperço Então eu sinto em mim Não, eu não regretto De rien C'est payé Oublié Balayé Não, eu não regretto Eu me fico do passado Eu não regretto Eu não regretto Eu não regretto Eu não regretto Porque minha vida E meus jovens Hoje Eu não regretto Eu não regretto A música faz a música A música faz a gente viajar A gente viaja para outros locais Você sabe que eu consegui definir Acho, não sei Que a canção faz cantar nossa memória Então de repente se transporta tanta coisa Boas ou ruins Sim, a gente que escolhe Nós somos escolhidos por ela Então, sei lá É maravilhoso Eu sinto isso No programa que eu tenho Na Alfa FM E também na Band Na Band Na Bandeirantes FM Que é 90,9 E eu fico muito feliz Do programa Nas qualificadas Estar em primeiro lugar Aqui em São Paulo É hoje à noite Das 10 às 11 Das 10 às 11 E você foi o culpado Por eu ter uma vontade imensa De conhecer a França E conhecer uma pequena parte Você gostou? Não, eu amei Tá bom Gostar é pouco E aí você começa a ver O porquê Que muitas vezes Quando você pensa em conhecer um lugar A música está sempre envolta nessa história Quando você chega ali Parece que você lembra Daquelas dicas Que você vai passando De um restaurante De um lugar De um café Eu acho que isso que é mágico É a gente trazer cada vez mais O rádio também pra vida da gente É um meio de comunicação Tão importante Tão presente Na vida de todo mundo E como cantor Eu acho que eu canto O silêncio dos outros Uma coisa maravilhosa Quando eu sinto no palco Assim Eu no palco E o público As pessoas se emocionando E muitas vezes Um homem Querendo dizer pra mulher Ou vice-versa Eu te amo Eu te quero Eu te desejo Sei lá E por intermédio da música Você consegue É verdade Explicar O que acontece É muito lindo Acontece o que vai acontecer É o que já está acontecendo Bom Vamos pra cozinha Viajamos há pouco Pra França Nossa Que saudade Que me deu Eu adorei Eu até comentava Com o Gilberto A gente alugou um carro E acabou conhecendo alguns lugares Cacassoni A gente fica aqui Eu e meu marido E aí E aí a gente saiu de carro E fomos conhecendo E nada mais gostoso Porque você vai parando Em lugarzinhos Que a população que conhece Que vive É outra história Início é um lugar muito lindo Muito mágico Mas bem organizadinho Mas bem organizadinho É um cassino maravilhoso Pra quem gostar de jogar É eu só fui passear Porque é um cassino E você me disse que essa salada É justamente de lá Que você vai fazer hoje Ela chama salada Niswasa Niswasa É fácil Você tem que ter os ingredientes É Mas tudo simples A gente vai usar aqui Uma lata de atum em conserva Um maço de alface Um pé de alface 200 gramas de vagem Alface lisa Lisa, comum Vou lavando as mãos enquanto isso Dois tomates médios Eu já lavei e fiz as unhas Gente, ele chegou falando isso pra mim Eu falei Ai Gilberto Eu não sei disso Dois ovos Duas batatas médias Um quarto de pimentão verde Um quarto de pimentão vermelho Um quarto de pimentão amarelo Seis filés de anchovas em conserva Que, aí é a azeitona É só as anchovas Que não viam É opcional Tá Duas colheres de sopa Aí sim de azeitonas E uma colher de sopa de salsinha Depois tem o molho Uma colher de sopa de mostarda de jom Gente, o sabor dela é diferente Totalmente Porque existe aquela mostarda anciana É Que é de grãos, né? Aqueles grãos É Essa que é a ideal É muito boa E é fácil de achar, né? Porque a gente vai ficar no mercado Depois duas colheres de sopa de vinagre de vinho branco E cinco colheres de sopa de azeite Gente Só isso E aí? Por onde começaremos? Vamos Vamos começar, então, pelo molho Que assim já estamos na frente Tá bom Aqui a água tá fervendo, né? Tá lá Tá lá fervidinho Então, é... Com licença Vamos misturar Eu misturo o... A mostarda A mostarda com o vinagre Tá E aí nós... Aí você... Pode, eu vou tirando pra você Obrigado E aí você vai depois juntando o azeite Sim, devagarzinho você vai jogando azeite Tem muita gente que acha que o Joubet é francês, mas ele é egípcio Tá sendo caro agora Eu falei pra ele que ele juntou dois lugares que eu amo O Egito e a França É E são dois lugares tão mágicos, tão distintos Parece que em épocas completamente diferentes É, igual já do meu Meu pai era austríaco, né? Era austríaco? E minha mãe síria Então são duas etnias totalmente... É Diferentes, né? Quer dizer, até a comida, tudo Culturas, né? Distintas Mas se deram super bem Ficaram 60 anos juntos E nasceu essa coisa Nasceu essa coisa maravilhosa que você é Olha aqui... Gente, isso aqui é um molho pra você deixar até na geladeira já prontinha É É, na verdade, se você não usar tudo, você guarda Guarda? Que dura, dura E se você colocar no freezer, você usa depois de um ano De muito tempo E é uma delícia Só descongelar É, só descongelar Fica uma delícia esse molho Aqui você está usando o atum em lata Quem não quiser usar o atum, substituiria por o quê? Embora o atum seja super prático, né? Pela... Pela anchova? Pela anchova Na verdade, tem que ter anchova e o atum E o atum É porque a anchova é a que dá naquela região de Nice Então tem muita anchova É por isso que ela faz parte do... Por isso que a salada é justamente... Inisoaza 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 Você falou que você teve nos campos da lavanda, né? Eu fui gente Que perfume maravilhoso Na verdade, eu acho que esse mundo é tão fantástico Cada lugar é tão diferente que a gente tem pra conhecer, né? Só falta você ir pro Egito, né? Já foi pro Egito Mas já fui ao Mercado E tem todas as pirâmides Lugar que você entra agachado Que você vai com aquele cheiro de úmido Com madeira Nossa, muito lindo Aquela feira aqui na Alcalilho Maravilhosa É, muito lindo E ninguém mexeu com você Que lá os pessoal... Não, eles queriam me ir trocar por uns camelos Mas eu me fiz de rogada E graças a Deus não fui trocada, né? Não, tá louco Seu marido teve bom gosto Não é o ex-marido na época Ah, não é mais? Não, não é porque agora já é outro Tá certo Olha, já... Ainda bem, graças a Deus Se não tivesse me trocado, pronto Já tava eu por lá, né? Já pensou em cima de um camelo? É, trocada por camelo Junto com os camelos restantes que ficaram lá, né? Você podia seguir a turística, né? Olha, sabe o que eu tenho? Olha como ficou bonito aqui Olha que lindo, ó Gente, olha a textura É nessa textura que a gente tem que deixar É, sem derramar Docemente o azeite Aos pouquinhos o azeite, né? No intervalo que o Gilberto fez, ó Colocou o alface na travessa Depois, um pouco no centro, ó Do atum Ao redor, ovo cozido picadinho As batatas E as azeitonas aqui Aí você tava me dizendo Que tem um macetinho que você faz Pra tirar a pele do tomate, né? É, é fácil É fácil, você faz um X Faço um X no tomate Um X Aqui, ó, gente Na pontinha, tá vendo? Não onde tem o cabinho Na outra parte É do outro lado Isso E aí Coloco na panela Não direto Porque a água tá fervendo Ah, tá E tem que tá fervente, né? É Porque nós vamos dar um choque térmico Eu tenho aqui o gelo Deixa eu pegar pra você Ó A gente deixa Quanto tempo que você deixa o tomate Pair na água fervente? Alguns segundos Segundinhos, né? Na verdade, tinha que ter um pouquinho mais de água Que é pra cobrir Ah, eu viro pra você, ó Obrigado A gente faz um trabalho em conjunto Nossa No próximo Natal E o Gilberto me falava no intervalo Que no Natal Ele que é o responsável pela salada, né? E o Maurício pra comer a salada Maurício Manieri come a salada Mas sempre tem alguém que tem que degustar, né? É verdade Mas ele degusta demais É E a gente num Natal Quantos anos faz que a gente gravou o Natal lá na sua casa? Faz uns seis Ó, quantos anos tem o Marco? Cinco Tem cinco O Marco tinha um aninho É Faz quatro anos Ele era um cotoquinho Agora ele tá grandão Tá grande, tá bonito Ele tá lá com a Inglini lá em casa Ah, que lindo Muito fofo Ela tava dormindo Ele veio bem cedo de manhã Aí ele entrou com a minha cachorrinha Eu tenho uma altês, né? Aí ele chegou Aí eu cheguei pra ele Se você não falar um pouquinho mais alto Ela não vai acordar, né? Senhora que é Aí ele deu um grito Aí ela acordou Olha que coisa mais linda Ô, família maravilhosa essa E só gente do bem, viu? Agora, esse Marco Eu bem lembro Um ano e pouquinho E ele já tocava o piano Que era uma coisa absurda, né? É, ele tem o talento no DNA, né? É Dos dois lados da família, né? Ó Olha que coisa que acontece Pouca gente sabe Dá uma olhada É, então ele abre igual uma pétala Então, aí Lindo, né? Olha, gente, que delícia Pouca gente sabe, né? De repente Ah, mas pouca gente sabe mesmo E fica naquela de tirar a pelezinha do tomate com a faca Não, não, não E ele não cozinha, viu, gente? Não Tem que ficar pouco tempo na água fervente Assim, assim, não? Agora aqui é só Vamos cortar Vamos cortar? Você corta ele Hum, olha que delícia Você prefere com a sementinha? Eu gosto da semente Então pronto Você gosta da semente? Eu gosto Eu também gosto da semente Agora, o pimentão é muito importante tirar a semente Você vê que eu tirei aqui Ah, sim, é O pimentão tem que tirar Para você poder fazer esse desenho, né? É O pimentão tira a semente e corta ele em tirinhas Como a gente tem aqui E monta E já que você gosta Eu gosto Vai ser seu Todas as pontinhas dos ovos eu comi Faltou essa Ah, esqueci de falar que vai também Salsinha Salsinha Você vê em cima da batata Fica bem bonito, sabe? Fica uma salada completa, né? E você sabe que no norte, no nordeste Em vez da salsinha eles usam coentro É Eu não gosto muito Eu acho que o sabor é muito forte, né? E ele acaba tirando todo o resto do sabor É, sobressai, né? Bom, o final da história é isso aqui Ah, sabe quem ligou agora Mandando um beijo pra gente? Nelson Rubens Oba, manda um beijo Um beijo pra você, Nelson Rubens Eu comecei a minha carreira com ele, praticamente, né? E é uma pessoa É outra que é super do bem Pois é Gente boa Você sabe que eu queria Deixar uma grande lembrança Uma grande saudade Do Miele É Que eu tive o prazer imenso De contracionar com ele Na novela Cidadão Brasileira É verdade Então ele é a Otávio E nós dois disputávamos a mesma mulher Que é François Souton É E aí ele Nossa, uma pessoa assim que Eu me lembrei que nós cantamos juntos Que eu recitei do Nos Amor E ele havia um rosto Quando eu cantei ele havia um rosto Eu me emocionei muito Você lembrou dele? Eu me arrepiei E espero que onde ele esteja São boas energias que a gente Totalmente É uma pessoa fantástica Muito bom Verdade Ai que Eu vou aqui com o meu amigo Hoje em dia A gente já estava trocando apelidos Entendeu? Estavam trocando apelidos? Você aceita uma salada? É claro que eu aceito uma salada Tá Ainda mais uma salada Com procedência egípcia e francesa Não é bom? É assim que serve mesmo? Sim, claro Nelson Rubens Um beijo pra você também Ok, ok Você conhece o Nelson Rubens pessoalmente? Eu conheço pessoalmente Só do Twitter A gente tá na academia Ele é tão fofo Gente, ele é uma pessoa muito legal Olha, eu pus bastante pra vocês E põe um, que é gostoso Ah, um pimentãozinho Ah, eu amo pimentão Eu também adoro pimentão Que cor que você gosta? Que cor? Ah, eu gosto de qualquer coisa de pimentão Agora pra você Mas que deselegança, né? Eu tinha que Não, você que fez Eu que sirvo É o mínimo que eu posso fazer Não, o tomate é seu, hein? Ah, você não quer o tomatinho? Não, eu quero, mas eu fiz pra você Tá bom Vamos dividir Gente, olha que delícia de salada Salada chique E vou te falar uma coisa Acho que você precisa colocar molho pra ele um pouquinho Não, tem bastante mais Pode deixar Você tá falando dos shows agora por esses dias Onde a gente vai ter a oportunidade de te assistir, Gilberto? Pois é, eu vou cantar no dia 12 de novembro No clube paulistano aqui em São Paulo Clube paulistano aqui em São Paulo Olha, nós vamos fazer Gilberto Conta e canta a piafra Que vai ter toda a história da piafra Que pouca gente sabe que o Charles Navot foi lançado por ela Então, ele tinha uma dupla, né? Ele e o Pierre Roche Então ele não começou ele sozinho, né? Fazendo solo, né? E ela gostou muito da interpretação dele E convidou ele pra viajar com ela Cantando por aí Foram pros Estados Unidos E aí, logo depois, ela lançou o Gilberto Que fez a Mantenham, é tanto sucesso Também com o pianista dela E se apaixonou pelo Yves Montan Só escolheu três ícones Olha, olha É Somente isso Nossa, que bom essa salada Eu já tô comendo, né? Nem experimente Eu também já tô comendo Tá maravilhosa Então é bom você em casa Ficar sempre ligada Nas redes sociais também Você também sempre posta, né? Onde você vai estar fazendo shows, né, Gilberto? É Gilberto O que mais? Stein S-T-E-N Gilberstein .com.br .com.br No site E meu e-mail também Se alguém quiser me escrever Gilberto Arroba Gilberto .com.br Gilberto .com.br Eu tenho aqui O telefone é um celular Pode passar? Claro 0 operadora 11 9 9606 0618 Beijo Até a segunda Agora a gente tá na prova E na salada Obrigada mais uma vez E o Gilberto Nossa, gente, que delícia De la boa humeur Ce n'est pas votre argent Qui fera mon bonheur .com.br